No Vale do Aço, um homem foi vítima de um atentado enquanto trabalhava, isso foi em Patinga. Segundo as informações, um casal em uma moto se aproximou do local e efetuou diversos disparos. A Gisele Ferreira tem detalhes aí, né? É, quem é essa vítima, hein, Gisele, que estava trabalhando? Nico, a vítima é um gesseiro, ele estava no local de trabalho quando foi alvo de disparos de armas de fogo. Ele contou à polícia o seguinte, que eles realizavam um trabalho na área externa do imóvel onde ele trabalhava e de repente apareceu uma moto com um casal e que esses disparos tenham vindo dessas duas pessoas que passaram ali efetuando disparos de armas de fogo. Um dos disparos atingiu a vítima de raspão e o outro chegou a perfurar uma das pernas. Agora, o que chama atenção nesta ocorrência, Nico, é que mesmo ferido, o homem dispensou atendimento médico, ele não quis que acionasse o SAMU e também não quis ser levado para uma unidade de atendimento. A polícia registrou o boletim de ocorrência e agora está à procura dos principais suspeitos por este atentado. Volto com você, Nico. É, tem que ver qual é o problema que a pessoa tem, porque está trabalhando, meu amigo. O outro chega lá para cobrar a fatura, né? O outro chega lá para cobrar a fatura, né?